Polícia Federal faz operação em cinco estados contra a quadrilha de Fernandinho Beramar. A investigação aponta que mesmo dentro de um presídio federal, o traficante diversificou negócios e lucrou cerca de um milhão de reais por mês. Professor Vila, a irmã dele também é alvo, será presa, o filho dele já foi preso e também um ex-braço direito do crime organizado foi preso. É uma família que rouba unida, permanece unida, isso é importante. Solidifica o núcleo familiar. Diversificou o dinheiro da droga em vários setores corretos da economia. João de Rás, uma série de coisas. Tudo na mão dele. Tudo na mão. Eles lavam muito imposto de gasolina também. Por sinal, e o prefeito de Embu, vamos só lembrar o que aconteceu. Eu lembrei de lavar dinheiro. Ney Costa. Ney Costa, eu lembrei do prefeito de Embu e o que aconteceu com a investigação que o envolve. Ele é vinculado ao PCC, ele é da ala política do PCC. Bem, vamos lá. Aí a questão do Fernandinho Benamarca, como é que ele pode continuar controlando a quadrilha da cadeia? Isso só existe no Brasil. Porque o Estado, o Estado e a instituição, não controlam os presídios. Essa que infelizmente é a dura e triste realidade. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Obrigado.